Menina, parece que a Virgínia Fonseca não sai mesmo da boca do povo e não tem um dia de paz. Ontem ela compartilhou nos stories a saga da filha Maria Alice para tomar a vacina. Mas acontece que a criança preferiu o colo da babá ao invés de ficar com a própria mãe. Os internautas falaram logo que aconteceu porque ela não é uma mãe presente e as filhas acabam passando a maior parte do tempo com as babás. O assunto rendeu tanto que chegou até Evaristo Costa, o ex-apresentador lá do Plim Plim, comentar na publicação, mãe é quem cria. Menino Zé Felipe logo ficou chateado e não gostou nadinha da situação e xingou os jornalistas, minha gente. Será que esse assunto ainda vai render, minha gente? Eu acho que sim, viu? E vocês?